Vamos fazer simulados para concurso? Concurso de professor. Meu nome é Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E este vídeo é da playlist de simulados para concursos. Se você está estudando para concurso, estudar simulado, sem dúvida, é uma excelente estratégia. Meu nome é Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo de simulados, assuntos gerais da educação, legislação e vários materiais que vão ajudar nos seus estudos. Então, vamos começar o simulado de hoje, que é de legislação educacional. Neste simulado, tem questões de Constituição Federal, BNCC, tem resolução do Conselho Nacional de Educação, tem a Lei 11.645 de 2008, 10.639 de 2003, tem Plano Nacional de Educação, Então, enfim, vamos lá, que é um mix de várias legislações educacionais. Eu espero ajudar nos seus estudos e deixe aí nos comentários quantas questões você acertou. Papel e caneta na mão, bora lá! A primeira questão é concurso de professor de Ensino Fundamental I, da Pudi, do Rio Grande do Norte e Itaú, Rio Grande do Norte também, da Funcerne, de 2019. Conforme o artigo 205 da Constituição Federal, a educação é um direito de todos os cidadãos e um dever do Estado e da família, devendo acontecer com o incentivo e colaboração da sociedade, destacando as responsabilidades da escola e da família, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069 de 1990, no artigo 53, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394 de 1996, no artigo 32, afirmam que... Então aqui eu tenho a Constituição, tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente e tenho a LDB. É um mix e dentro desse mix eu vou ver o que eles estão querendo. É dever dos pais ter conhecimento dos procedimentos pedagógicos e aprovar as propostas educacionais da escola, assim como é objetivo do ensino fundamental a formação básica do cidadão, mediante o fortalecimento dos vínculos com sanguíneos familiares, dos laços de tolerância cultural recíproca em que se assenta a vida social. É direito dos pais ou responsáveis ter conhecimento dos processos pedagógicos e participar da definição das propostas educacionais da escola, assim como é objetivo do ensino fundamental a formação básica do cidadão, mediante o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Aqui a gente já começa a diferenciar um do outro, então está falando sobre o dever dos pais. Aqui observe que ele coloca pais ou responsáveis, isso daqui é importante, ter conhecimento dos processos pedagógicos e não dos procedimentos pedagógicos, participar da definição das propostas educacionais da escola. Aqui está aprovar as propostas educacionais da escola. Então coloca primeiro somente os pais, sem responsáveis, como um conselho, como se ele fosse deliberativo, em que ele aprova as propostas da escola. Outro ponto que chama a atenção aqui, o fortalecimento dos vínculos consanguíneos familiares. Olha só. E aqui não, aqui está falando do fortalecimento dos vínculos de família. Por quê? Porque a Constituição, LDB, ECA, enfim, toda a legislação, ela vai muito além, quando se trata de família, vai muito além de questões consanguíneas. Então, de cara, eu já excluo essa primeira e vou deixar a B de lado. Vamos ver as outras duas. A formação das crianças é função somente da escola. Compete às famílias a providência material com o apoio da sociedade, visando garantir o seu pleno desenvolvimento. A família cabe à missão de fortalecimento dos vínculos, dos laços de reciprocidade sentimental e consanguíneos, em que se aceitam, assentam a vida familiar e social. Então, novamente, ele chama a questão aqui para as questões consanguíneas, sendo que não é, né? As configurações de família são totalmente diferentes. E aqui, compete às famílias a providência material, o que também não é uma verdade. Por quê? Principalmente na LDB, nós vamos ter várias partes que falam sobre o caráter suplementar, redistributivo, oferta, garantia de material, enfim. Então, a C também não vai estar correta. Quando você fala da formação das crianças é função somente da escola, dá para debater? Dá. Mas aqui, formação, eu preciso entender que tipo de formação que eu estou trabalhando. Formação educacional, do ponto de vista formal, aí sim, é só escola. Mas a alternativa está vaga. Então, por isso que eu já eliminaria de cara essa daqui, e por enquanto eu estou deixando só a B na dúvida. É dever às famílias responsabilizar-se pela educação primária. A escola de ensino fundamental recai a responsabilidade de transmitir os modelos e a forma como a criança desempenhará seus papéis sociais, orientando-a no desenvolvimento e na aprendizagem dos comportamentos de acordo com os padrões sociais adequados ao grupo em que está inserida. Rapaz. Bom, se esse concurso tivesse sido lá em meados do século XIX, início do século XIX, final do século XVIII, talvez ela estivesse até correta a julgar com o que se pensava naquela época. Mas não é o caso, estamos no século XXI, foi aplicado em 2019, então essa questão está errada. Por que eu estou brincando aqui com o final do século XIX, início do século XIX, começo do século XVIII? Porque aqui a gente está falando da segunda revolução industrial, a gente está falando do entendimento de educação daquela época, uma educação liberal, tradicional, John Locke, isso você vai ver nos vídeos daqui do canal sobre tendências pedagógicas, que é basicamente, a grosso modo, é basicamente esse o entendimento que se tinha daquela época. Portanto, a D está errada, alternativa correta, B, de bola. Essa é a primeira questão, hein? Nessa primeira questão, já merece o seu like? Se merecer, deixe o seu like, isso ajuda demais o crescimento do canal, a divulgação dos vídeos, e é claro, é assim que eu sei se eu estou lhe ajudando ou não. Segunda questão, também é o mesmo concurso, de 2019, Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na Base Nacional Comum Curricular devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Nesse sentido, na BNCC, competência é definida como? Então, aquele que é o conceito de competência que nós vamos encontrar lá na Base Nacional Comum Curricular. Então, qual é o conceito de competência? Um dos instrumentos necessários à aprendizagem, encarregado de possibilitar o contato sistemático intenso dos estudantes com o sistema de leitura e escrita, com os sistemas de contagem e de mensuração com os conhecimentos acumulados e organizados pelas diversas disciplinas específicas. A técnica responsável pela função simbólica do conhecimento assenta-se em símbolos e signos cujos objetivos é compreender a organização do conhecimento acumulado de forma científica, por meio da assimilação de habilidades, atitudes e procedimentos. Um conjunto de regras que disciplinam o ensino e o currículo mediante o domínio de métodos, procedimentos, técnicas e recursos auxiliares que tornam os conteúdos de ensino significativos aos estudantes e os instrumentalizam para as avaliações curriculares e do mundo moderno. A mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para desenvolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Bom, essa questão vai discutir o conceito de competência. E o conceito de competência da BNCC é até mais articulada e mais aprofundada do que o conceito de competência do próprio Perrenot, ou também o conceito de competência de Zabala. Sobre Perrenot, sobre Zabala, tem vídeos aqui no canal também falando sobre isso, principalmente sobre Zabala, mas a BNCC vai articular diferentes conhecimentos, diferentes habilidades e vai trazer esses conhecimentos, todas essas habilidades para questões complexas da vida cotidiana. Então a BNCC sempre joga, é só você pegar as habilidades. As habilidades, principalmente lá de história, de geografia, sempre ciências, enfim, língua portuguesa, matemática, sempre vai trabalhar com o concreto, com a vida real, com o entorno do aluno. Então nós vamos trabalhar aqui o conceito de competência como alternativa D, porque ela vai mobilizar diferentes conhecimentos. Eu preciso mobilizar cognitivamente esses conhecimentos, e aí conhecimentos são conceitos e procedimentos. Então conceitos, o que é? É procedimento, como fazer, as habilidades, então práticas manuais, práticas cognitivas e práticas socioemocionais, que aqui é onde o Zabala ele vai chamar de conteúdos, conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais, factuais. E a BNCC vai trazer essa articulação aqui, diferenciando habilidades e esses conhecimentos, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, porque é o que a nossa legislação fala, lá no artigo 205 da Constituição, que é garantir o pleno exercício da cidadania e a qualificação para o mercado de trabalho. Então a BNCC vai inclusive chamar atenção para essas questões que nós vamos encontrar na legislação. Portanto, alternativa D de dado. Terceira questão. A transição entre a educação infantil e o ingresso no ensino fundamental requer atenção para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas. Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação, tanto para as crianças quanto para os adolescentes. Então Brasil, Base Nacional Comum Curricular 2017. Com base nas orientações contidas na BNCC sobre o processo de transição entre a educação infantil e o ensino fundamental, é correto afirmar que é importante consultar as informações contidas em relatórios, portfólios ou outros registros que evidenciam os processos vivenciados pelas crianças ao longo de sua trajetória na educação infantil. Esses documentos podem contribuir para a compreensão da história de vida escolar de cada aluno do ensino fundamental. Hum, e aí? Verdadeiro ou falso? É inapropriado conversas ou visitas e trocas de materiais entre os professores das escolas de educação infantil e o ensino fundamental, anos iniciais, pois tais condutas não se coadunam na ética profissional, pois cada escola possui suas particularidades. Esse tipo de ação dificulta a inserção das crianças, pois tendem à produção de rótulos nessa nova etapa da vida escolar. Eu já eliminaria essa de cara, tá? A primeira eu até deixaria de lado para analisar depois, mas essa segunda eu já elimino de cara, porque não existe nenhum lugar que fale sobre isso. Aliás, tem questões aí que até colocam essa necessidade de haver um cadastro único, enfim, para que as informações não se percam, enfim. Apesar de que existe essa questão do rótulo, ela também é discutível, mas não, ela não se aplica aqui. Essa daqui está totalmente fora. É indispensável um rompimento entre as práticas pedagógicas da educação infantil para o ensino fundamental. Mudanças precisam ser introduzidas. Torna-se necessário dar descontinuidade das aprendizagens do mundo do faz de conta, de modo que a nova etapa se construa com base no que os educandos sabem e são capazes de fazer, evitando a fragmentação e a descontinuidade do trabalho pedagógico. É primordial que os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento apresentem-se como marcos balizadores das aprendizagens esperadas em cada campo de experiências. No entanto, as rupturas entre a educação infantil e o ensino fundamental são necessárias. Os objetivos explorados em todo o segmento da educação infantil são condições ou pré-requisitos para acesso ao ensino fundamental. Sem o domínio dos mesmos, a criança não pode avançar da educação infantil para o fundamental. Bom, de cara, essa daqui já está fora, né? Porque ele coloca aqui, por mais que o texto venha sendo construído e tal, e tem até uma articulação bacana, sem o domínio dos mesmos, a criança não pode avançar da educação infantil para o ensino fundamental. Ou seja, ela vai ser reprovada na educação infantil. Não existe reprovação na educação infantil. Então, que isso fique bem claro, não existe nada aqui que coloca a reprovação na educação infantil. Então, a D está fora. Bom, sendo assim, vamos voltar aqui para as alternativas. Então, é indispensável um rompimento entre as práticas pedagógicas da educação infantil para o ensino fundamental. Mudanças precisam ser introduzidas. Aqui dá a entender que a educação infantil é menos escola do que o ensino fundamental. Isso pode ser uma pegadinha, uma armadilha muito grande, quando você pensa assim. Porque não é porque é uma transição que significa que eu vou romper. Que eu vou romper com lúdico, que eu vou romper com jogos, que eu vou romper com brincadeiras. Então, essa descontinuidade das aprendizagens do mundo do faz de conta... Imagina, se eu for trazer o Piaget para a conversa, no primeiro ano, segundo ano do ensino fundamental, a criança ainda está no estágio de desenvolvimento cognitivo, que é uma continuidade da educação infantil, mas que é totalmente diferente do operatório formal, que é a partir dos 12 anos, o operatório concreto, que vai mais ou menos dos 8 aos 11. As crianças na educação infantil para o primeiro ano, elas estão ali no pré-operatório ou pré-operacional, dos 3 aos 7 anos, mais ou menos. Então, é claro que eu não posso fazer um rompimento do tipo a partir de hoje vocês estão numa escola nova, a partir de hoje esquece tudo, de agora em diante é lição. Então, que infelizmente é o que muitas vezes, algumas vezes acontece. Então, também não é a C, portanto, alternativa A, que fala exatamente o contrário da B. Se você comparar aqui a A e a B, uma é totalmente contrária à outra. Então, aqui ela defende que é importante consultar essas informações ao longo da vida do aluno na educação infantil, para que você possa, então, compreender um pouco mais da história de vida deste aluno, da vida escolar, né? De cada aluno que vai ingressar, então, no ensino fundamental. Tudo bem até aqui? Olha só, se você está estudando para concurso, nas descrições deste vídeo, eu estou colocando um link, este link vai para o meu site, e no meu site você vai encontrar vários materiais que vão ajudar nos seus estudos. Materiais gratuitos, cursos específicos para vários concursos, cursos específicos, temáticos, materiais disponibilizados totalmente gratuito para você, tá? Navegue aqui, eu estou sempre atualizando, sempre procurando informações novas, vale muito a pena para que você possa investir nos seus estudos e aproveitar os diferentes materiais que eu tenho aqui disponibilizados para ajudar no seu ingresso. A quarta questão vai para Fraiburgo, Santa Catarina, concurso da FEPESI de 2019. A resolução do Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno nº 2, de 22 de dezembro de 2017, institui a Base Nacional Comum Curricular, como documento de caráter optativo, normativo, facultativo, consultivo ou deliberativo. Essa questão é relativamente fácil. Por quê? Porque, ó, essa resolução já institui a Base Nacional Comum Curricular. Se ela está instituindo essa Base Nacional, ele não pode ser optativo, né? Porque eu não estou falando de uma opção. Então, ele vai sim ser normativo, porque ele vai normatizar, ele vai colocar as normas da BNCC, ele não vai ser formativo, ele não vai ser consultivo e nem deliberativo, tá? Essa questão é fácil, rápida, objetiva. Do meu ponto de vista, não tem muita discussão. Se você tiver alguma discussão, você pode colocar aí nos comentários. Mas, sinceramente, eu não vejo necessidade de me aprofundar sobre ela, porque é uma questão de graça para você ganhar ponto. Quinta questão. A Lei Federal nº 11.645, de 2008, dispõe sobre o estudo da história e da cultura afro-brasileira indígena. Com relação a esta lei, é correto afirmar que Concurso de Professor de Educação Básica I, de Juárez Távora, da Divise, de 2019. Então, ele quer saber a alternativa correta sobre a Lei Federal 11.645, de 2008. Serão abordados no ensino superior, a partir da formação de profissionais especialistas desta área, em especial nas ciências humanas. O estudo da história e da cultura afro-brasileira indígena. A gente está falando de um concurso de Professor de Educação Básica I. Eu entendo que você, pelo menos, já fez uma leitura, já reconhece um pouco a respeito dessa lei federal. Então, serão abordados no ensino superior, a partir da formação de profissionais especialistas nessa área? Não. Não tem nem discussão. Não. Porque não são professores especialistas. Serão abordados a partir do ensino médio, tendo em vista a proximidade desses temas com questões sociais e práticas do cotidiano dos alunos? Não. Até porque eu preciso lembrar que a BNCC, ela parte do cotidiano dos alunos, desde a educação infantil, e não só no ensino médio. E lembra que a gente acabou de falar do conceito de competência, como é que eu quero articular um conceito de competência se eu desvincular as questões sociais e as práticas do cotidiano, desvincular isso da educação infantil, do ensino fundamental. Então, não. Não é a alternativa B. C. Serão ministrados a partir do ensino fundamental, tendo em vista a abordagem geográfica e histórica do tema? Não. Também não. Pelo mesmo motivo da B. D. Serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. Pode ser? Pode. Todo o currículo escolar. Todo o currículo escolar significa que ele vai entrar, de forma indireta, como um tema transversal. Então, todas as disciplinas, todo o currículo escolar, da educação infantil até o ensino fundamental, aliás, até o ensino superior, que nós temos isso também, ele vai entrar em especial e não com exclusividade nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. Então, vamos ver aí. Serão realizadas formações de docentes especialistas nesse tema nos cursos superiores. Após o prazo de cinco anos, deverão constar no conteúdo dos livros didáticos do ensino fundamental e médio? Também não. Então, assim, essa questão é uma questão relativamente fácil, até porque a lei é pequena, é uma lei curta, ela tem dois artigos, e o primeiro artigo tem dois parágrafos, e aí ela inclui, lá na LDB, ela vai mexer lá no artigo 26, artigo 26A, e vai falar exatamente sobre que nos estabelecimentos de ensino fundamental, ensino médio público e privado, torna-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Quando eu falei aqui do ensino superior, é porque aí depende da resolução do curso de ensino superior, eu não posso generalizar isso, mas, por exemplo, no curso de pedagogia é obrigatório você trabalhar com essa temática, no curso de licenciatura, também é obrigatório você trabalhar com essa temática, mas não é essa legislação que vai mexer no ensino superior, só para deixar isso bem claro para não ter nenhuma dúvida. Então, essa lei é uma lei curta, vale a pena você dar uma pesquisada, jogar no Google, ler sobre ela, ou alguns vídeos explicando sobre ela, mas é uma questão relativamente fácil, uma questão fácil, portanto, alternativa de dado. Sobre o Plano Nacional de Educação, nas chamadas metas estruturantes para garantia do direito à educação básica de qualidade, leia as afirmações e responda a seguir. Então, aqui a gente está falando das 20 metas, eu tenho 20 metas no Plano Nacional de Educação, que vai de 2014 a 2024. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada. Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do ensino fundamental. Olha só, então, de acordo com essa afirmação aqui, nós temos até o nono ano para alfabetizar as crianças. Oferecer educação em tempo integral nas escolas públicas de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Erradicar a taxa de analfabetismo funcional e reduzir em 50% o analfabetismo absoluto. Bom, essa questão é uma questão de decoreba, vai exigir que você preste atenção, vai exigir que você conheça um pouco a respeito do Plano Nacional de Educação, mas tem algumas coisas que a gente pode tirar de cara. Então, assim, erradicar a taxa de analfabetismo funcional? Não. Se nós estivéssemos falando do analfabetismo absoluto, aí beleza, né? Porque erradicar a taxa de analfabetismo absoluto e reduzir em 50% o analfabetismo funcional, aí realmente está dentro do PNE, que, aliás, se eu não estiver muito enganado, acho que é a meta 9. Então, não, essa daqui não. Eu vou tirar essa da frente para não atrapalhar. Então vamos lá. A primeira. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta da educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos. Essa primeira está correta. É o que nós vamos encontrar na parte da educação infantil. Então, quando a gente fala de educação infantil, a educação infantil é a meta 1, a primeira meta do PNE. E aí, sinto informar, mas nós estamos em 2021, mas até onde me cabe essa meta não foi atingida. Ainda que nós estejamos ali na casa dos 90%, mas essa meta ainda não foi atingida. Mas ok, a primeira está correta. Se a primeira está correta e a quinta está errada, então eu já poderia riscar essas daqui e, digas de passagem, matar a questão. Mas vamos lá. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% concluam essa etapa na idade recomendada. Então, sim, também estamos falando da universalização do ensino fundamental de 9 anos. Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do ensino fundamental. Isso daqui é um absurdo. Então, isso daqui não pode ser uma meta, que é até o nono ano. Então, a 3 a gente também pode riscar de cara, caso você tenha dúvida. Então, qualquer alternativa aqui que tenha alternativa afirmativa 3 estaria errada. Então, se eu fosse por eliminação dessa forma, eu já tiraria o E e tiraria o A. Ficaria apenas com essas três, porque nessas três, 1 se repete em todas elas, a 2 se repete nessas duas, e aqui eu tenho a 4 e a 5. Oferecer educação em tempo integral nas escolas públicas de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica também está errado. Por quê? Porque eu tenho oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50%, então faltou aqui, em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma com que se atenda pelo menos 25% dos alunos de educação básica. Então, isso daqui fez com que a afirmação 4 estivesse incorreta. Por isso, a alternativa C, ou seja, apenas 1 e 2 está correta. Tem um site que eu gosto muito de visitar, se chama Observatório do PNE. Eu sempre recomendo para os meus alunos de graduação, pós-graduação, sempre que eu tenho oportunidade, eu recomendo este site, porque eu acho ele bem bacana, apesar de que eu ando achando ele meio desatualizado. Mas fica aqui a dica e a crítica ao Observatório do PNE. Agora vamos para Palhoça, Santa Catarina, também com curso de 2019, professor de anos iniciais. São diretrizes da Política Nacional de Educação Infantil. Então, Política Nacional de Educação Infantil. A educação e o cuidado das crianças de 0 a 6 anos são responsabilidade do setor educacional. Bom, de cara eu já tenho uma proposição aqui. De cara eu já começo a verificar, então, as assertivas. Eu quero a alternativa que apresente a sequência correta. Então vamos lá. A educação infantil tem função diferenciada e complementar a ação da família, o que impacta uma profunda, permanente e articulada comunicação entre elas. A educação de crianças com necessidades educacionais especiais deve ser realizada em conjunto com as demais crianças, assegurando-lhes o atendimento educacional especializado mediante avaliação e interação com a família e a comunidade. Então, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Bom, de acordo com este documento, que também você acha facilmente na internet, é um documento relativamente curto, tem 17, 18 páginas, mas isso daqui necessariamente nós vamos encontrar lá no meio do documento em forma de tópico. Então, assim, a educação e o cuidado de crianças de 0 a 6 anos são de responsabilidade do setor educacional. Ok? A educação infantil deve pautar-se pela indissociabilidade entre o cuidado e a educação. Ou seja, cuidar e educar não são coisas distintas, não são coisas diferentes, e sim, eles estão associados. Então, ok? A educação infantil tem função diferenciada e complementar a ação da família, o que implica uma profunda, permanente e articulada comunicação entre elas. Ok? A família não está fora desse processo. E a educação de crianças com necessidades educacionais especiais deve ser realizada junto, em conjunto com as demais crianças, assegurando o atendimento educacional especializado mediante avaliação e interação com a família e com a comunidade também está correta. Então, todas estão corretas na realidade, né? Por isso, 1, 2, 3 e 4, alternativa C. Sobre os parâmetros curriculares nacionais, analise as assertivas abaixo e assinale a incorreta. Então, PCN, vamos pegar lá os PCNs, eles não estão mortos, a BNCC não substitui e cancela os PCNs, PCNs ainda existem, portanto, eles devem ser lidos, compreendidos e estudados. Então, vamos lá, incorreta. Por meio dos PCNs, os professores podem rever objetivos, conteúdos, formas de encaminhamento das atividades, expectativas de aprendizagem e maneiras de avaliar. Ok. Acho que todos os PCNs, independente da disciplina, falam sobre isso. Por não terem uma estrutura flexível, os PCNs não poderão possibilitar uma proposta pedagógica voltada às decisões regionais e locais sobre os currículos e sobre programas de transformação da realidade educacional empreendidos pelas autoridades governamentais, pelas escolas e pelos professores. Uma característica importante dos parâmetros é a organização da escola em ciclos, predominante nas propostas mais atuais. Ok, isso também existe no PCN. Tanto é que ele está organizado em ciclo. Você tem lá no ensino fundamental, quando a gente fala dos anos iniciais, aliás, o PCN não existe quinto ano, porque a publicação dele é anterior. Se eu estiver muito enganado, a publicação dele é 1998. Então, ele pega o ensino fundamental e o primeiro e o segundo ano, que ele chama de série, ele vai chamar de ciclo 1 do ensino fundamental e a terceira e a quarta série, ele vai chamar de ciclo 2 do ensino fundamental. Quando nós temos a reestruturação, esse documento não foi republicado, mas no ciclo 1 vai entrar basicamente o primeiro, o segundo e o terceiro ano e no ciclo 2, basicamente o quarto e o quinto ano. Só para deixar claro. Cabe aos parâmetros curriculares nacionais nortearem os educadores em sua tarefa educativa para a formação de cidadãos conscientes e seu papel na sociedade, sim, também está tranquila, independente da disciplina, todas falam sobre isso. O que nós temos aqui de errado, lembrando que é a alternativa incorreta, o que nós temos de errado é essa questão de, por não terem uma estrutura flexível. Aliás, uma das críticas que se faz aos PCNs é que ele é realmente um documento muito aberto. E sendo um documento muito aberto, ele não foi plenamente absorvido pelos professores. Essa é uma crítica que se faz, não é minha crítica, eu simplesmente gosto muito do PCN, gosto demais mesmo do PCN, sobretudo de geografia, que é o que eu mais li ao longo da minha vida. De acordo com a resolução número 4, de 13 de julho de 2010, das diretrizes curriculares nacionais, o ensino fundamental é uma das etapas da educação básica. A cada etapa da educação básica pode corresponder a uma ou mais modalidades de ensino, estão entre essas modalidades. Educação especial e alfabetização científica e digital. Educação especial e educação de jovens e adultos. Educação infantil e educação de jovens e adultos. Educação profissional e tecnológica e alfabetização. Educação profissional e tecnológica e educação infantil. Então olha aqui, aqui nós estamos falando de etapas da educação básica. A educação básica, ela é dividida em etapas. Então eu vou pegar aqui, educação básica. Primeira etapa, educação infantil. Segunda etapa, ensino fundamental. Terceira etapa, ensino médio. Tudo bem? A cada etapa da educação básica pode corresponder uma ou mais modalidades de ensino. Então o que são essas modalidades de ensino? A educação especial, a educação especial e a EJA. Por quê? Porque a educação especial, ela é uma modalidade, ela é uma forma, está lá prevista na resolução, está previsto inclusive na LDB. E a EJA também é uma modalidade, e que ou você faz a regular, a educação básica regular, que é para aquele que está na idade correta, ou na modalidade EJA, na educação de jovens e adultos. Por fim, a última questão, de Porto Velho, IBAD 2019. Uma professora do ensino fundamental está inserindo a temática história e cultura afro-brasileira no currículo. Ela organizou inclusive atividades para comemorar na escola o Dia Nacional da Consciência Negra, Com relação à inclusão dessa data no calendário escolar, é correto afirmar que a Lei 10.639 de 2003 inclui no calendário escolar o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, insere o Dia Nacional da Consciência Negra somente no calendário do ensino médio, proíbe a inclusão da data comemorativa relacionada à cultura afro-brasileira no calendário escolar, restringe a abordagem da história e cultura afro-brasileira na escola ao dia 20 de novembro, torna obrigatória a abordagem da cultura afro. Questão fácil, né? Eu acho que não tem, nessa altura do campeonato, nós estamos em 2021 e ainda ter dúvida com relação a essa legislação. Então, está aqui, ó. inclui no calendário escolar dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. E aí, eu quero saber de você. Estava fácil? Estava difícil? Tem alguma que você discorda? Quantas você acertou? Lembre-se de acessar o site icguedes.pro.br barra materiais para concursos, barra materiais, hífen para, hífen concursos, para você ter acesso a todo o material que eu organizei e continuo organizando com todo carinho para ajudar nos seus estudos. Meu muito obrigado por você me acompanhar até aqui. Se você está até agora comigo, não se esqueça do seu like. E se você não for inscrito, não se esqueça de se inscrever. É um grande prazer e uma enorme alegria saber que eu estou te ajudando para você conquistar a sua aprovação no concurso público. Um forte abraço e até o próximo.